Não, me despeço na viagem Mas não vou sem te chamar Não, me despeço na viagem Mas não vou sem te chamar Não, me despeço na viagem Mas não vou sem te chamar Não, me despeço na viagem Mas não vou sem te chamar Não, me despeço na viagem Mas não vou sem te chamar Não, me despeço na viagem Mas não vou sem te chamar Não, me despeço na viagem Mas não vou sem te chamar Não, me despeço na viagem Mas não vou sem te chamar Não, me despeço na viagem Mas não vou sem te chamar Mas não vou sem te chamar